Começamos o preparativo dia de sexta-feira, quinta-feira começa a chegar aos palcos, chegar às coisas e estamos aí montando, né? O pessoal está trabalhando, até chegar à noite estão trabalhando aí. E assim, está todo vapor agora, né? Começando a ter forma de evento. Amanhã inicia o rodeio, temos o grande show com Matheus e Cauã. E assim, agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso que estamos tendo aqui, né? Agradecer também a todos os secretários da Prefeitura que sempre dão a mão para a gente, ajudando a gente aí. Em especial o Eli Reif, que sempre está conosco aqui, não larga nós hora nenhuma. Atrás de máquina, atrás de água, tudo ajudando nós aí. E assim, todos os funcionários da obra, o João Marcos, sempre está conosco aqui também. Enfim, todo o secretariado que tem uma ajuda de todos aqui dentro. E não para amanhã, né? São quatro dias de festas. Sim, são quatro dias de festas. Vamos ter o Nego Solimões na quinta, vamos ter Felipe Araújo na sexta e Jean e Giovanni no sábio para encerrar com chave de ouro aí. Esse grande evento, né? Que é esse rodeio show aqui em Alto Garças. Uma estrutura preparada para atender a população. Sim, estamos aqui com estrutura, aqui, bancada, camarote de ótima qualidade. Arena, praça de alimentação muito completa, né? Completa aí pro pessoal se saborear das comidas aí que vêm de Rondonópolis. E assim, estamos preparados para receber a população, né? Vamos ter bastante segurança, vamos ter 50 segurança por noite, vamos ter 15 brigadistas por noite e a faixa de 40 policiais por noite também. E pra aquelas pessoas que têm interesse em trazer a sua própria bebida, vai ser liberado? Não, não, vai ser... é restrito, né? A bebida, não entra na portaria com bebida, né? Então, assim, o consumo tem que ser comprado dentro do evento, porque já é um evento gratuito, né? Então, a bebida é pra tirar um pouco das despesas também que o pessoal tem que tá aí no trabalho. E o convite fica feito para toda a população? Sim, convite toda a população de Alto Garças pra comparecer e toda a região que venha prestigiar nosso evento, que é um evento familiar. Amanhã teremos a abertura aqui do quinto rodeio show, né? Da cidade. E a gente aqui da Secretaria de Obras tá aqui com a parte da mão de obra, né? A gente tá puxando aqui agora no momento os ramais, cuidando da parte elétrica, né? Puxando a rede, as lâmpadas, as luminárias de emergência. Também o maquinário também tá aqui trabalhando aqui também, fazendo a nivelação aqui, nivelamento aqui da arena, trazendo também a areia pra deixar tudo bem organizado. É tudo uma preparação, né? Para atender a população. Sim, é uma preparação e a gente essa semana aqui, vem a semana aqui já toda aqui, cuidando dessa parte aqui, cuidando assim da parte da infraestrutura aqui do evento. E não começou hoje, né, essa preparação? Não, começou hoje. A gente tá desde semana passada já, né, porque tem toda a preparação desde as compras dos materiais, que já vem há alguns dias já, até chegar no evento. É um trajeto aí de meses a gente já organizando. E proporcionar um bom evento para a população. Com certeza, isso aqui é com o intuito de proporcionar um bom evento para todos.